Fala torcedor do Esporte Clube do Recife que alegria te ter por aqui. Essa saiu agora e eu já trago de primeira mão para você. E se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no esporte se inscreva agora mesmo para ficar sempre atualizado sobre o Esporte Recife feito isso. Vamos à notícia. Luciano Juba tem renovação de contrato difícil, e saída do esporte vira tendência mais próxima. Presidente do esporte diz que Juba não quer ficar, mas tenta manter atacante até fim do ano. Yuri Romão fala em entrevista à Rádio Clube que o atleta deixa claro vontade de se transferir para o exterior ou a um clube de Série A. Contrato vai até o fim de agosto de 2023. O presidente do esporte, Yuri Romão, disse nesta sexta-feira que o Leão tenta chegar a um acordo com o atacante Luciano Juba e seus empresários para que o jogador permaneça na Ilha do Retiro até o final deste ano. Juba tem contrato até agosto, pode assinar pré-contrato com outras equipes a partir de março, e segundo Romão, em entrevista à Rádio Clube, já afirmou que não pretende continuar. Hoje faz oito dias que eu conversei com Rafael, que é um dos empresários dele, que são dois ou três. Conversamos longamente. É importante também deixar claro que faz quase um ano que a gente tenta renovar esse contrato de Luciano Juba. É um garoto que eu gosto muito como pessoa, garoto que nunca faltou respeito com o clube. Está assistindo essa notícia e ainda não deixou seu like? Já clica aí no botãozinho de gostei para que o YouTube sempre te recomende as notícias do Esporte Clube do Recife. Agora, o que o empresário nos diz e o que o próprio Luciano disse ao nosso executivo de futebol, Jorge Andrade, é de que ele não quer ficar mais no esporte. Ele quer jogar uma Série A ou até mesmo fazer uma transferência para o futebol internacional, disse o presidente do esporte. Yuri Romão deixou claro a estratégia do esporte. O objetivo é ter Juba pelo menos até o fim da temporada, para que o planejamento não seja prejudicado. O Leão tentará acesso à Série A no segundo semestre. O que a gente está pleiteando, e eu estou abrindo o jogo com vocês de forma transparente, é que ele pelo menos renove até o final do ano. E no final do ano a gente tentar uma negociação com o futebol internacional, ou talvez até mesmo pro futebol local da Série A. É um jogador importantíssimo dentro do nosso conjunto. Pro projeto que a gente armou pra esse ano. Então estamos fazendo todos os esforços possíveis e imagináveis. Bom torcedor do esporte, Leão da Ilha, o que você achou disso? Você esperava por isso ou não? Comenta aí sua opinião. Eu gostaria muito de saber o que você pensa disso. Ah, e fica ligado no canal, porque eu estou sempre postando as últimas notícias do Esporte Clube do Recife, o melhor do Nordeste. Se inscreve para não perder nenhuma notícia.